Olá, sou o professor Guilherme Cloude e leciono a disciplina Cidadania. Vamos falar sobre democracia? Vamos começar, então, pelo conceito. Então, vamos lá. Acompanhem comigo este texto aqui. A democracia é um sistema político de participação popular na escolha dos rumos do país. Então, nosso primeiro conceito aqui é um sistema político. Ah, mas temos uma questão aqui. Participação popular nos rumos do país. Então, vamos continuar. Cada cidadão terá voz, entre aspas aqui, e poder para decidir sobre determinado assunto. Então, vamos continuar. Aqui, nós já falamos sobre dois conceitos importantes, que é o sistema político e o cidadão tem voz e poder para decidir sobre determinado assunto. O povo elege representantes, como vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores e presidentes da república, para ocupar cargos nos poderes legislativo e executivo. Eles são responsáveis por tomar as decisões sobre os rumos do país, como sugerir e aprovar leis e executar políticas públicas, por exemplo. Então, essas informações aqui, pessoal, estão no site do Planalto. Então, o que é a democracia? É um sistema político de participação popular, em que todo cidadão tem voz e poder para decidir determinado assunto. Então, de que forma ele tem voz e poder? Através do voto. Então, olha aqui, o povo elege representantes, como vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores e presidentes da república. Eles ocupam cargos nesses poderes legislativos e executivos. Eles são responsáveis, esses representantes dos poderes legislativos e executivos, são responsáveis por tomar as decisões sobre os rumos do país, como sugerir ou aprovar leis, executar políticas públicas, por exemplo. Então, gente, a democracia, então, pressupõe este conjunto de atuações no legislativo e no executivo. Continuamos aqui no nosso texto. No século VI a.C., os atenienses introduziram uma nova forma de governo, a democracia. Se atendermos a sua etimologia, este termo é formado por dois elementos. A palavra demo equivale a povo. E cracia, que vem do decratos, que significa poder. Consequentemente, esta forma de organização política está baseada no poder ou vontade do povo. Então, gente, na etimologia, no conceito, na origem da palavra democracia. Então, vamos aqui. Demo, povo, cracia, poder. Poder ou vontade do povo. Certo? Então, é interessante a gente perceber a sua origem. Então, percebemos que tudo tem uma relação. Na democracia, os representantes são eleitos e, portanto, representam o povo. Nesta charge aqui, nós temos o quê? Um representante do povo. E repare que a sua boca é o quê? Um megafone. O que é o megafone? É um grande fone, aparelho em forma de cone, para ampliar sons usados em manifestações. Então, olha aqui. Está vendo que o povo, a voz no qual estamos falando, estou referindo aqui, que cada cidadão tem poder, tem voz. Então, qual que é a voz do povo? É quem o quê? Representa o povo. Que esse povo, ele elegeu este representante, que está em cima de um palanque. E o palanque, então, é o lugar destacado e reservado. Um pouco acima do nível dos demais, espectadores, onde uma pessoa, palestrante, se apresenta. Então, isso aqui é o representante do povo. Continuando aqui. A democracia moderna, tal como a percebemos hoje, isto é, pautada em ordenamentos jurídicos e instituições políticas sólidas, que representam os três poderes, executivo, judiciário e legislativo. Então, vamos lá. A democracia moderna, então, é pautada em três poderes, executivo, judiciário e legislativo. Então, é importante destacar que esses três poderes aqui fazem parte do sistema democrático de um país. Olha aqui os três poderes. Olha aqui os três poderes da democracia. Aqui, legislativo. Aqui temos uma pessoa que eu elaboro as leis. O judiciário, eu aplico as leis. O executivo, eu administro as leis. Então, perceba o seguinte, cada um com a sua função dentro de um sistema democrático. Então, podemos estabelecer três tipos básicos de democracia. Aqui, a democracia direta é uma forma clássica de democracia exercita pelos atelienses. A democracia representativa, que é a nossa, que são regidas por constituições que estabelecem um Estado democrático de direito. E a democracia participativa. Existem eleições que escolhem, e não meia membros, executivo, legislativo, mas as decisões somente são tomadas por meio da participação e autorização popular. Então, vamos lá. Para ser considerado efetivamente uma democracia, um país deve conter, entre outras coisas, agora é importante isso aqui, gente, liberdade de expressão e de imprensa. Possibilidade de voto e elegibilidade política. Ou seja, tem que ser eleito. Liberdade de associação política. acesso à informação e eleições idôneas. Ou seja, sem fraude, corretas. Então, nós podemos perceber aqui, olha, a Câmara dos Deputados, que é a Casa Legislativa. Nós temos aqui, né, esta questão que nós podemos perceber como é a democracia do nosso país. Entenda que, como eu acabei de dizer, liberdade de expressão, de imprensa, possibilidade de voto, elegibilidade política, liberdade de associação política, acesso à informação. Nós temos aqui vários elementos que vão fazer com que nós possamos entender como é a democracia. Pessoal, eu fico por aqui, espero que tenham gostado dessa aula. E um abraço, até mais.